Vem aí, o sexto Seminário Regional da Jubraque, dia 16 de novembro, na Igreja Brasil para Cristo, de Palmeira das Missões, a partir das 19 horas e 30 minutos, com a presença do presbítero Jonas Bastos, da Cidade de Canoas, Rural da Jubraque, Rorais Regionais, Grupo de Louvor Ministério Levantando Gerações e Bruna da Losto. Desde já, agradecemos sua presença.